Fala aí minha gente, beleza? Estamos de volta aqui porque Jorge Jesus mais uma vez falou sobre o Flamengo. Gente, assim, não é que o Jorge Jesus vai voltar, mas eu sempre gosto de trazer a opinião do Jorge Jesus porque isso sempre, a fala dele, isso sai da boca dele e só corrobora a identificação que tem com o clube, o respeito que ele tem com o clube e para com a torcida também, independentemente de ter saído ou não. Muita gente até hoje fala, Jorge Jesus, mercenário, tem que ser ferragente, ele é um profissional, ele veio para o Brasil, nem a família dele veio, ninguém sabia se ia dar certo ou não, já revelei, vou contar aqui depois uma conversa que eu tive com o Marcos Braz após o 5x0, 5x1, né, sobre o Grêmio, no vestiário do Maracanã em outubro de 2019. Então, assim, mas eu quero trazer a voz dele, ele foi perguntado, só para contextualizar, numa entrevista coletiva, antes do jogo contra o Santa Clara do Benfica, contra o Santa Clara pelo Campeonato Português. O Benfica está na segunda colocação, vai brigar por título, óbvio, até o final da competição. E eu queria que você ouvisse a resposta dele para a pergunta, se ele já conseguiu criar uma coleção entre o torcedor do Benfica e esse time do Benfica aqui, que ele volta a treinar, ainda sem conseguir deslanchar. Ele voltou no meio do ano passado, perdeu uma supertaça de Portugal, perdeu a classificação para a fase de grupos da UEFA Champions League, mas não é contestado pelo presidente Luiz Felipe Vieira, embora seja, e já era antes também, por parte dos torcedores, dos adeptos do Benfica. Vamos ouvir a resposta do Jorge Jesus. Não tenho certeza, não posso responder essa pergunta, mas agora, toda, mas agora aquilo que eu mais quero é que o futebol e principalmente os adeptos do Benfica voltem ao Estádio da Luz porque é muito importante para a equipa, se me aplaudiam de pé, não sei, não posso, só, só, eu tenho 30 anos de treinador e só estive num país do mundo que me aplaudiam de pé todos os jogos, portanto, não sei, não sei, e não me aplaudiam de pé, 20 nem 30, eram 70 mil. São situações que todas as equipas em todo o mundo é assim, os resultados influenciam também a forma como tu possas ser aplaudido ou não, as equipas, o jogo, ganhando, como é óbvio, há uma forma de estar, não ganhando, há outra forma de pensar o que é as consequências de uma equipa, portanto, tudo isso está relacionado e não tenho uma pergunta objetiva para poder responder concretamente aquilo que me estás a perguntar. É muito difícil entender até o que Jorge Jesus diz, o Abel Ferreira, português também que treina a equipe do Palmeiras, me parece ter mais facilidade, até se fazer mais compreensível aqui no Brasil, mas ele pontuando aqui, ele falou assim, não, não eram 20 ou 30 mil pessoas que me aplaudiam de pé, eram 70 mil pessoas, uma clara referência àquilo que aconteceu, aquela simbiose, simbiose é aquele que se aproveita do outro, na biologia, e foi uma simbiose, a torcida naquela comunhão com o time que vencia, o Jorge Jesus fala sobre isso, ele fala, não, o resultado, o desempenho do time, ele faz com que o torcedor também o aplauda, é óbvio isso no futebol, só que ali ia acontecer aquele negócio de mister, 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 olê, 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 é uma coisa que no estádio, honestamente, eu tento puxar pela memória, vejo só uma torcida fazendo coisa parecida, que é a do São Paulo com o Tele Santana, a forma como a torcida do São Paulo venera o Tele Santana, e o Tele Santana teve mais tempo dirigindo o São Paulo e ganhou mais títulos, ganhou dois libertadores dos campeonatos mundiais, um campeonato brasileiro também, mas num tempo muito maior, né, essa adoração em relação ao Jorge Jesus, num período que, de pouco mais de um ano, né, de fato é uma coisa que vai marcar o técnico do Benfica, isso não significa que ele vai voltar, né, tem muita gente que especula, né, num dia em que o Mauro César, o maior jornalista desse país, a não ser que não estará mais na televisão, né, na ESPN, o que a gente vê em profusão, é uma parte da imprensa, né, que começa a jogar ali, até a gente na internet também atrás de clique, não, não, o Jorge Jesus pode voltar, Marcos Braz ligou pro Jorge Jesus, como se isso fosse notícia, não existe nenhuma notícia no fato de um cidadão ligar pra outro pra desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz Aniversário, o que seja, o próprio Jorge Jesus, nessa entrevista coletiva, disse que ligou pro técnico do Porto, Conceição, para dar Feliz Natal, né, é o técnico do Porto, o arquirrival do Benfica ali, Porto Sporting, né, e, aliás, foi quem o derrotou na final da Supertaça de Portugal, então, assim, é, sabe, essas são coisas até do ser humano, né, aqueles que são mais evoluídos e mais educados, até, tô falando que seja o caso do Jorge Jesus, mas você tratar as outras pessoas bem, né, então, assim, daí a pegar, falar, não, o Jorge Jesus vai voltar pro Flamengo, eu tenho certeza que essa declaração vai repercutir, lógico, foi numa entrevista coletiva concedida neste sábado, olha aí, Jorge Jesus quer voltar pro Flamengo, não, gente, ele não quer nada, ele tá bem onde ele tá, até que o desejem por lá, me parece claro que não vai pedir o boné e tal, mas, e ele falou nessa entrevista, eu não sou o mesmo técnico que era 10 anos, eu mudei e não entra no mérito se mudou pra melhor, mudou pra pior, ele já teve grandes resultados no Benfica, levou o Benfica por duas vezes a finais de Liga Europa, Liga Europa que é a Sul-Americana, no continente europeu, e foi um grande trabalho, equivalente ao tamanho do Benfica hoje, o Benfica, na minha opinião, não tem mais a força no futebol no continente europeu que tinha nos anos 60, quando conquistou ali por duas vezes a Copa dos Campeões, foi finalista em Wembley contra o Manchester United, foi finalista em 1988, na Copa dos Campeões da Europa, perdendo o PSV em Hovem nos pênaltis, quer dizer, não tem mais, até por causa da discrepância econômica na Europa, a lei Bosman que permitiu que clubes mais ricos se tornassem verdadeiras seleções, essa é uma conversa pra uma live até, é muito denso esse assunto, que a gente pode destrinchar, o Benfica não tem mais aquele tamanho, pelo menos em termos de torcida gigantesco, é uma camisa pesadíssima, mas não consegue hoje brigar por título de UEFA Champions League, isso é impossível, o Jorge Jesus sabe disso, é um time pra tentar chegar ali em quarta de final, e não conseguiu sequer a classificação pra primeira fase, pra fase de grupos, agora, por favor gente, não atrelem isso ou a possível volta dele ao Flamengo, que não vai acontecer, pode até acontecer no futuro, eu não sei, não sou profeta, eu tampouco tenho essa ambição, mas fica o registro dessa coisa, né? Por que o do vídeo, então? Pra falar que não deve existir um clima de animosidade para com o Jorge Jesus, porque como profissional, que sequer trouxe a família dele pelo Brasil, ele fez um trabalho espetacular, pra mim é o maior técnico da história do Flamengo, e quando, sempre que tem a oportunidade de falar sobre isso, sobre essa relação, ele fala, falando sobre a conversa que eu tive com o Marcos Braz, eu o entrevistei depois do jogo, e aí tava rolando um papo de o Jorge Jesus sair em dezembro, poder sair em dezembro daquele ano de 2019, tanto que surgiu muito essa notícia, né? Sem o pagamento da multa recisória, o Marcos Braz confirmou essa cláusula no contrato, que podia haver uma ruptura de ambas as partes, o Flamengo demitiu o Jorge Jesus em dezembro, sem o pagamento de multa recisória, o Jorge Jesus dá um bico no Flamengo, sem o pagamento de multa recisória, e o Marcos Braz falou assim, é, tem isso, mas quem ia imaginar? Ou seja, nem o Marcos Braz, que surfou a onda, sim, do sucesso do Jorge Jesus, do sucesso daquele time do Flamengo, nem ele tinha convicção, quando contratou o Jorge Jesus, de que era realmente o cara não este, é o cara pra levar o Flamengo, esse sucesso, não. Foi meio por acaso. Não por acaso, o fato de o Flamengo ter um grande time e um grande técnico, mas o fato de o Jorge Jesus ter chegado no Flamengo, né? Não foi, assim, uma coisa cirúrgica, né? Foi o Paulo Pelai, aliás, quem fez os primeiros contatos ali. E o Marcos Braz não foi a onda, sim, isso aí, tá? Aqui a gente não tem dirigente de carteirinha, não é fã de dirigente, não é fã de jogador. Assim, quando a gente tem que falar, a gente fala. Criticar e elogiar, né? Então não tem essa aqui, não, beleza? Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.